Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês recebidos de junho. Tem muita coisa e eu tô super animada pra mostrar pra vocês. Já deixa um like pra mim que vai me ajudar demais. Vou começar por essa caixinha, se quer uma Maybelline. Eu recebi essa nova máscara deles, que é a Total Tentation. E ela é uma máscara de fórmula leve, enriquecida com extrato de coco, que forma várias camadas sem empelotar. Então veio uma versão lavável, que é essa rosa, e uma versão à prova d'água, que é a azulzinha. Eu não conhecia essa máscara, gente, mas me parece ser bem potente. Então ela é a Total Tentation e eu vou testar. Muito obrigada, Maybelline. Chegou aqui também, caixinha da Vult, veio nessa embalagem. E aí tá escrito aqui na frente, ó, sua make vai acabar ao longo do dia. Ops! Aí você abre aqui, ó, sua make nunca mais vai acabar ao longo do dia. É o novo pó, gente, olha. Ele é a família dos pós-compactos mais querida do Brasil cresceu. Que é agora o pó, o pó compacto da Vult a gente já conhece, a gente já ama, né? E agora eles lançaram na versão matificante, né? Essa versão translúcida. Vem na embalagem comum da Vult, tá? Porém, ele é matificante, então pra você tirar o brilho da pele, pra você realmente selar a sua pele, né? Ele é muito, muito fininho. Veio até um pincel junto, ó, número 20, pra você aplicar no seu rosto todo. E claro que você pode levar na bolsa e tal, pra matificar a pele durante o dia. Recebi também caixinha da Dye Makeup e eu fiquei super animada. Eu amei abrir esse pacotinho que eu queria abrir junto com vocês. Olha o tamanho desses cílios, que maravilhoso. Esse daqui é o 2. Veio este outro cílio na caixinha. Esse cílio é o 7. Tudo da Dye Makeup, tá, gente? E também vieram, claro, pincéis. Veio esse chanfradinho, que é o 175. Esse daqui é um dual fiber curto. Ele é o F09. Esse tipo de pincel é excelente pra você fazer acabamento, pra você passar corretivo. Esse daqui é o pincel F14. Olha como ele é incrível, é super macio. Esse tipo de pincel dá tanto pra passar blush, como aplicar pó, pra você depositar pó aqui na área da olheira. E esse daqui, que é o 143, que é um pincel de esfumar grandão, assim. Ai, gente, que incrível. Ele encaixa certinho no côncavo aqui, olha, pra você fazer o esfumado. Eu amei muito, pessoal da Dye Makeup, muito obrigada. Gente, tem um recebidão aqui da Belly Angel. Tem muita, muita coisa. Já vamos começar com essa paleta aqui. Ela é uma mistura de sombra, bronzer e iluminador. Você usa pra que você quiser. Claro que você pode misturar. Acho que dá até pra usar como blush, sabe? Alguns quadradinhos. Então, assim, ela é muito, muito... Assim como tudo da Belly Angel, ela é muito pigmentada, né? Mas eu achei super diferente a proposta. Tô doida pra usar. Ela se chama Luminous, tá? Da Belly Angel. Esses produtos tem lá na Mauro Bijuterias. Tem cupom de desconto, que é Jessy Make, tá? Botão de glitter de várias cores. Tem, assim, aquele clarinho clássico. Tem preto. Tem esse aqui, ó, meio vermelho. Gente, Belly Angel arrasando. E tem esse aqui, que ele é um chumbo, bem coloridão. Isso, a Belly Angel também lançou colinha pra glitter. Então, veio essa cola. Tô louca pra testar. Vocês querem vídeo testando? Comentem aqui embaixo. Se não bastasse aquele tanto de glitter, eles também lançaram sombras líquidas. Sombras líquidas de várias tonalidades. Olha isso. Mais novidade de Belly Angel. Essa água micelar demaquilante. E é legal que ela tem aquele pumpzinho aqui, pra você colocar o algodão e já sai bem fácil o produto. Essa é uma água micelar aqui, demaquila. Veio também essa bruma refrescante mística. Olha que gracinha. Ela é aquela bruma com brilho. E ela tem um brilho azulado. É um brilho diferente, meio azulado, meio roxo. Ela é diferente. É a mística. Essa daqui é um... Esse daqui é um primer em spray, gente. Também lançado pela Belly Angel. Ele me lembrou muito um primer que eu tenho da NYX, que é desse estilo, assim. Então eu também tô louca pra testar. Tá dizendo que é um primer água, que deixa o acabamento perfeito. Essa loção tônica facial. Também Belly Angel. Agora lançando produtos de pele também, né? A destringente. Olha que bacana. Eu não tinha nenhum produto assim, a destringente, de marca baratinha. Ele contém extrato de aloe vera. Outra. Esse daqui é água micelar, mas essa é normal. Não é a demaquilante. Esse daqui é um demaquilante, olha. Ele já veio nessa cor rosinha, que já é só um demaquilante, tá? Olha o tanto de novidade da Belly Angel. Já tem tudo lá na Mauro Bijuterias. Mais um recebido agora da lojinha Try It Importados. Uma loja que tem inúmeros produtos importados, a pronta entrega. Eles têm também alguns nacionais. Dá uma olhadinha lá, gente. Vocês vão ficar loucos. E olha o que eu recebi, gente. Eu não tinha visto ainda, louca. Eu recebi o corretivo da Rihanna, né? Da Fenty Beauty. Essa cor é a 230. E eu tô muito curiosa pra testar. O base não foi muito amor, sabe? Eu não tinha curtido tanto. Mas vamos testar o corretivo. Da Fenty também, ela me mandou esse kitzinho. Que são Lipstick Metal. E olha como que é legal. Parece uma coisa de cigarro, né? Então ele vem aqui, ó. Olha que coisa mais chique. Os três batons. E eles são metálicos. Então tem um rosa. Esse aqui é um douradão. Esse daqui é um bronze, olha. Ela também me enviou essa paletinha da Makeup Revolution. Ela é a Mermaid. Gente, olha que graça. Toda sereística com esses tons lindos. E por último, ela me enviou essa paleta Smashbox, gente. Olha que coisa mais chique. E ela vem com blushes, iluminadores e bronzers. Olha que coisa maravilhosa. Ela é pesada. É chique. O negócio é chique. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, Try It Importados. Eu tenho cupom de desconto, que é jessicamake8, tá? De lojinha de importados também, eu recebi uma caixinha super fofa. Aliás, ela até avisou aqui, gente. Ela é da loja Shop Beauty Imports. E ela me avisou que quem for lá no Instagram... Vou deixar o Instagram dela aqui. É só avisar que é a minha seguidora que vocês ganham frete grátis. Então, pra quem quiser comprar na lojinha, tem muitos produtos importados também. Produtos importados de farmácia. Isso é bem legal. Então, ela me mandou, olha, essa base True Matte da L'Oreal. Que eu já tive ela muitos anos atrás, mas eu não tô lembrada como que era, sabe? Então, eu tô louca pra testar essa cor N2. Também me enviou o famoso corretivo Instant... Como que é? Instant Age Rewind da Maybelline. Essa cor aqui é a 150. Eu acho que vai dar certinho pro meu tom de pele. A marca Beauty Creations. Ela me mandou essa Beauty Blender. É uma cópia da Beauty Blender, né? A gente já tem embalagem parecida, mas eu tô doida pra testar pra ver se é boa. E vem até com um sabonetinho, né? Pra você limpar a esponja. Ela também me enviou essa paleta da NYX, que eu achei a coisa mais linda. Ela é a Ultimate. Mas ela tem três acabamentos. Aqui em cima é o acabamento mate. Do meio é um acabamento metálico. E aqui embaixo... Mas é uma sombra muito, muito brilhosa, tá? Então ela tem três tipos de acabamento. Muito linda, né? E também da Beauty Creations. Ela me enviou essa paleta aqui, ó. Floral Bloom. Que é de contornos, iluminadores, bronzers. Ai, muito linda. Eu amei demais. Muito obrigada, Shop Beauty Imports. Corre lá no Instagram e pede o frete grátis pra ela. Recebido o mais fofo é esse daqui da Dalla Makeup. Eles me enviaram nessa caixinha, gente, que eu não vou jogar fora, óbvio, né? Porque é muito linda. Esses três novos produtos pra lábios, que são os hidratantes esfoliante labial. Então eles são da linha Ulala. Veio em três versões, né? Essa rosinha é de chocolate. Então é um esfoliante labial. Esse daqui eu já testei, gente. Ele tem uma textura, parece um mousse. Mas claro que tem a ação de esfoliar, sabe? Ele esfolia super bem o cheiro. Dá vontade de comer. Esse aqui é chocolate. Caramel. De caramelo. Que é no potinho azul. E no potinho verde é o de pêssego. Gente, que delícia! É muito, muito cheiroso. Da Dalla. Eles me enviaram essa. Olha só aqui, gente. Que coisa mais fofa. Então veio as novas brumas. Brumas hidratante fixadora. Com IDA 360. Então elas refrescam, hidratam e iluminam. Então veio nessa versão aqui, que é de melancia. Eu até apliquei hoje, gente. Ela dá um glow. Mas é um glow fininho, sabe? Então eu achei bonito. E tem o cheirinho de melancia. Tem essa daqui, que é de pera. Tá? Que ela é mais com brilho branquinho. Essa daqui, ela tem um reflexo meio bronze, assim. E essa daqui é de pêssego, que tem um reflexo mais pro dourado. Mais assim, sabe? Então é muito fofa. Muito obrigada, Dalla Makeup. Eu amei os produtos. Chegou a caixinha da Profuse. Eles me enviaram o sabonete líquido. Os produtos da Profuse pra pele são incríveis demais, meu Deus. Esse daqui é o sabonete líquido. Ele tem 300ml. Ele serve pra pele mista, oleosa, tá? Pra limpeza, pra limpeza facial. Ele tem ácido salicílico. Ele remove a oleosidade e o brilho das impurezas da pele. Olha que incrível. Ah, eles me mandaram também nessa versão de 60ml, olha. E além do sabonete líquido, eles também tem o gel renovador, tá? Tem sabonete em barra também. Enfim, a linha da Profuse pra pele, gente, é assim, enorme. E pensa numa pessoa que ficou desesperada, gente. Sou eu. Que eu recebi um pacotão da Kiss New York. Com cílios, vários cílios. Tem a linha Kiss New York, que são esses cílios que vem na caixinha. Esse daqui, que é uma versão que imita a mink, que é o Lash Culture. Esse daqui, ó, que tem pelos naturais. Então, assim, são cílios mais sofisticados, mais chiquezinhos. Tem essa linha Yenvy, que é essa linha mediana. São cílios maravilhosos também, mas que a gente encontra em farmácia. Dizendo que ele entrega a maior variedade com qualidade. Então, assim, encontra, assim, vários modelos dessa linha aqui. E também me enviaram a linha Broadway, que são esses cílios mais simples, né? Eles são modelos simples com preço acessível. Então, eles têm, assim, uma variedade incrível de cílios postiços. Eu sou totalmente louca por cílios e eu amei demais conhecer todas essas linhas. E também, da Kiss New York, eu recebi essas máscaras Magic Gel. Quatro tipos de máscaras, finalidades diferentes. Então, veio a de carvão ativado, que minimiza os poros. Que é essa daqui, ó. É uma máscara facial. Essa daqui é de colágeno, pra dar mais firmeza pra pele. Essa daqui é de chá verde, que dá um efeito matificante. Pra quem tem a pele oleosa, é legal. E esse daqui, que é um efeito calmante e hidratante, que é de aloe vera. Então, aqui tá dizendo que ela vem com uma película protetora. Então, já vem no formato, mas você aplica no rosto e depois retira a película. E ele vai ficar ali, vai ficar assim, ó, nesse formato, né, no rosto. Chegou essa bolsinha aqui da Imecap. Então, veio o Imecap Rejuvenescedor. Um tratamento completo para a sua pele, em cápsulas e em creme. De fora pra dentro e de dentro pra fora. Então, essa daqui são as cápsulas do Imecap Rejuvenescedor. Então, ele contém várias vitaminas. A, C, E. Ela contém selênio, zinco, colágeno. E veio essa versão aqui, que além das cápsulas, que vem separadinho. Vem com o creme junto. Então, pra você fazer o tratamento completo. O creme, ele possui nanotecnologia Q10. Efeito tensor, vitaminas, colágeno e outros ativos poderosos. Então, você pode optar aí pelas duas versões. Tanto o de cápsula, como a cápsula e o creme. E eu amei demais. Muito obrigada, Imecap. Esse mês, eu fiz uma ação com a Indice Berenice aqui em Curitiba. E recebi uma caixa cheia das novidades. O que que veio, gente? A nova paleta. Essa daqui é a paleta Adoro Bronzes. Coisa mais linda é essa paleta. E ela tem esses tons. Eu já fiz umas duas maquiagens com ela. Ela é extremamente pigmentada. Veio também esses batons, que é o batom do beijo. Aquele batom que tem duas versões, né? Essa parte mate. Depois você aplica a película protetora, né? Que é esse glosinho transparente. Eu só tinha testado esses batons da Eudora. Não testei ainda da Quindice Berenice, mas tô louca pra usar. Além disso, veio também o kitzinho com os mini pincéis. Que eu não sei onde que eu coloquei, mas veio. E vieram também as novas cores do batom Volumão. Que eu já postei foto lá no meu Instagram com o swatch das cores. É muito fofo. Todos os BT Powder, que são os pós compactos da Bruna Tavares. Aqueles que são a prova d'água. Vem assim, ó. Nessa embalagem rica da Bruna. E eles são assim, ó. Se você jogar água aqui, eles correm água. Porque, tipo, ele é a prova d'água. É muito louco. Então eu tô louca pra testar também. Veio também caixinha da Macrylan. Veio o quê? Doze pares de cílios postiços, gente. Agora com base transparente. É a linha Premium da Macrylan. Eles são enormes. Enormes. Eu já usei em alguma maquiagem um deles. E assim, é rico, gente. Sabe aqueles cílios, assim, estilo gringa mesmo? São eles. E são baratos, né? Macrylan cantada. Muito, muito obrigada, Macrylan. Com certeza eu vou usar em vários vídeos. Vocês vão me ver usando esses cílios. Tô arregaçando a caixa aqui que chegou hoje. E eu ainda não abri. Que é da marca Adversa. Já vou começar a pegar os produtos aqui. Olha, eles me enviaram. Nem sim o removedor de maquiagem. Eu tava precisando muito, muito obrigada, Adversa. Todas as cores de base. Olha que coisa mais linda. Vieram os batons da linha Pin Up. Paleta de sombras. Olha isso. Que colorida. E veio essa aqui, a mais neutrinha, olha. Que vai assim, ó. Ah, também veio pó translúcido. Pra finalizar esse recebidão, Glam Box. Gente, tá até pesado aqui o negócio. Olha o que que veio aqui. Um produto full size. Esse aqui é uma máscara, sem parabéns, de morango. Surya Brasil. Sabonete. Esse aqui é da Vene. Veio também um batom da Queen Makeup Fosco. Tom 08. Veio um iluminador da Zanf em bastão. Também veio esse bronzer em spray, gente. Olha, igual o mês passado veio a base, que eu ainda não testei. Agora veio o bronzer em spray. Então foi tudo isso de recebido desse mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual resenha você quer, qual vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Deixa o meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.